Quando me reconheci, não tinha um nome, não tinha uma ideia, tinha esperanças fantasiosas de que se surgiu um seio, que de repente meus quadris fossem tomar forma. Quando uma pessoa olha para você e vê toda a sua transformação, sua construção, e ainda assim, o chama de senhor, o não respeito do nome social, o não respeito, o não reconhecimento do gênero que você construiu ao longo dos anos, isso machuca. Eu não uso a palavra opção, como muitos usam, ou a palavra orientação. Na minha política não existe nenhuma dessas duas palavras. Eu uso a palavra natureza. É a minha natureza ser uma mulher trans. Eu uso a palavra natureza. Eu uso a palavra natureza. A CIDADE NO BRASIL